Como anda a administração de André Gadelha na sua cidade de Sorriso? Se eu posso considerar, uma palavra só seria um desastre, mas poderia dizer ineficiente, poderia dizer que é uma administração sem alma, poderia dizer que é uma administração sem obra, poderia dizer que é uma administração que tentou fazer um concurso e não conseguiu. Você veja bem, aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo através do Diário do Sertão, de que quando você faz um concurso, é para moralizar a entrada no serviço público. E paz em vocês, ele contratou uma empresa desacreditada, contratou uma empresa de carta marcada, contratou uma empresa sem licitação, da qual a filha do dono já é funcionária da Prefeitura de Sousa, lá na Casa de Sousa, lá em João Pessoa. Você veja, e que ela já estava inscrita também no concurso, já com tudo pronto para passar. E isso foi forçado, foram as pessoas que quando saiu a listagem daqueles que tinham se inscrito, depois mudou, então o assistente administrativo, tinha uns 20 pessoas concorrendo. Quando viram que a concorrência deu mais, então as pessoas correram para outros cargos, os amigos deles correram para outros cargos menores, pequenos, como forma de que queriam já conseguir antecipadamente a sua passagem. E lá em Sousa era comum dizer, não, eu não vou estudar não, porque eu já estou passando. Ora, se a entrada no serviço público, através do concurso, é para moralizar, é para tirar o QI, é para tirar o que indica, como é que você vai fazer um concurso com carta marcada? Literalmente com carta marcada, porque eles lá, você sabe que tem aquele processo, lá no Tribunal Regional Federal em Recife, que o nome é carta marcada, que foi a Polícia Federal que assim colocou, que na época do ex-prefeito Salomão Gadelha, fazia as licitações já direcionadas, carta marcada. Então agora também inventaram um concurso já com carta marcada. Então eu não posso dizer que uma administração dessa está atendendo a expectativa, além da maior dificuldade que nós vivemos enfrentando em Sousa hoje, que é o problema da água. Você diga, São Gonçalo tem pouca água? Tem. Mas o que tem em São Gonçalo é suficiente para abastecer a cidade de Sousa. E por que é que Sousa não tem água? Pela má gerência, pela ineficiência do Daesa que tem na nossa cidade de Sousa. Então é culpa exclusivamente da administração de Sousa a falta d'água em todos os bairros da nossa cidade.